imagens comparativas desses dois projetores em um ambiente iluminado olha a diferença desses dois projetores em um ambiente iluminado X-Gaming Horizon na esquerda, o projetor da Samsung na direita isso daqui são imagens em um ambiente iluminado e olha o tamanho da diferença entre os dois projetores, pessoal parece que a gente tem uma televisão no lado esquerdo e um projetor no lado direito de fato é uma diferença gigantesca entre dois projetores estão custando ali mais ou menos a mesma faixa de preço então se você estiver pensando em pegar o projetor da Samsung assim, eu pessoalmente iria no projetor X-Gaming Horizon a não ser que o projetor da Samsung tenha alguma coisa que te faça muito querer ele caso contrário, o X-Gaming Horizon é um projetor melhor em qualidade de imagem vai ter uma melhor uniformidade de brilho, vai ter mais brilho, vai ter um melhor foco ele também tem um sistema operacional onde o único contra do sistema do X-Gaming Horizon é que ele ainda não é certificado com o Netflix então para instalar o Netflix, até existe um jeito de instalar o Netflix no X-Gaming Horizon se vocês procurarem tutoriais no YouTube, vocês encontram mas o X-Gaming Horizon não tem o Netflix certificado mas todos os outros aplicativos que a gente testou tem e olha a diferença, a diferença na realidade é bem chocante para ser sincero ah, aqui é com o Mi Smart Compact 2, não é com projetor da Samsung em um ambiente iluminado aqui está escrito Mi Smart Compact, só que na realidade é o Mi Smart Compact 2 olha a diferença dos projetores em um ambiente iluminado como a diferença é bem grande pessoal, bem grande mesmo aqui em um ambiente escuro, antes eram em ambientes iluminados agora aqui em um ambiente escuro e lembrando pessoal, se vocês forem comprar algum desses projetores entrem no nosso link aqui embaixo, vai na nossa planilha e utilizem o nosso link lá isso é bem importante para estar apoiando o canal porque a nossa ideia aqui nessa live, nos vídeos é mostrar para vocês as reais qualidades e diferenças entre os projetores a ideia principal é que vocês na hora de comprarem um projetor vocês saibam exatamente o que esperar daquele projetor a gente não quer, por exemplo, que vocês comprem um projetor achando que vai ser super incrível e depois se decepcionem a gente quer mostrar para vocês a qualidade real dos produtos que a gente testa e se for para ter alguma surpresa que seja para ser uma surpresa positiva para ser um projetor ainda melhor do que você achava que seria você acabou de assistir um pequeno trecho da nossa live do canal VRL Tecnologia e se por acaso você ficou interessado em algum dos projetores que a gente mostrou aqui nesse vídeo vale a pena dizer que a gente já fez outros vídeos sobre esses projetores e para procurar esses outros vídeos, caso vocês queiram assistir caso tenham ficado interessados é super fácil, é só ir na barra de busca do YouTube escrever VRL Tecnologia, que é o nome do nosso canal e logo do lado coloca ali o nome do projetor que você ficou interessado que automaticamente você já vai conseguir encontrar bem facilmente os outros vídeos que a gente fez desses projetores e também lembrando que aqui embaixo no canto da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos incluindo projetores então se aparecer um com uma boa oferta em uma loja confiável a gente vai com certeza avisar para vocês e também contamos aí com o apoio de vocês caso vocês tenham chegado aqui no final e ainda não tenham dado aquele like para dar aquela fortalecida então de forma geral é isso, valeu, falou e até a próxima